Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube, trazendo mais um vídeo para vocês e mais uma especificação de um processador, processador Intel Xeon i5430 pessoal, essenciais que a coleção de produtos com processador Intel Xeon antigos, o codinome é produtos com denominação anterior e o segmento vertical é Severn, o número do processador que é o i5430, bom, a litografia é de 45 Nm e as pescações de desempenho com o número de núcleos 4, frequência baseada em processador de 2.66 GHz e o cache é de 12 MBL2 de cache, velocidade do barramento de 1.333 MHz e o TDP 80 Watt. Informações complementares, opções integradas disponíveis e ficha técnica e especificações de encapsulamento, soquetes suportados que é o LGA 771, o tamanho do pacote é 37.5 mm, o tamanho do núcleo de processamento é 214 mm e o número de transistores de núcleo de processamento 820 milion. Tecnologias avançadas Tecnologia da Intel Turbo Boost, não Tecnologia da HT da Intel, não Tecnologia de virtualização da Intel VT-X, sim Intel VT-X com tabela de páginas estendidas da IPT, não Intel 64, sim E o conjunto de instruções é 64-bit Estados ociosos, sim E Tecnologia da Unced, Intel, o Speedstep, sim Comutação baseada na demanda da Intel, sim E Tecnologia de monitoramento térmico, sim Segurança e confiabilidade, Intel Trusted Execution, tecnologia, não E bit desativação de execução, sim pessoal E esse pessoal é um processador Intel Xeon i5430, com cache de 12 MB, 2,66 GHz e o barramento frontal de 1333 MHz Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem pessoal e até a próxima